E aí, Clã Chaldão aqui. Hoje a gente tá vindo com o Donald Count Puzzle aí para PC e PS4. Confesso que eu me lembro de ter assistido o trailer dele no Nintendo Direct, onde eu me interessei, mas pode ser que eu tenha sonhado com isso, eu tenha visto em outro lugar. Hoje a gente vai jogar um pouquinho deste jogo divertido e vamos lá. E aí, a casa da Mira. A historinha... Tem uma historinha, o puzzle, né? É sobre esta guria e este outro bicho aqui, que é um raccoon. Quando você vem trabalhar a tédio, vamos responder. Excelência e PK. Morta, morri. Mostra um pouco de respeito. Por que você morreu? O cara da buzina me acordou de novo. No meio da madrugada. Buzina acreditável. Não esquenta. Vou me vingar por você. Cuidado, cara. Esse cara realmente buzina. Aham, tá bom. Vem pra casa de donuts e para de dar pão pro cachorro. Ele precisa de pão pra viver, PK. Ele é um vadio certificado. Ok, sai em 5 minutos, falou. Muito bem. A gente vai abrir e vai ver o homem da buzina lá fora. E aí tá aí, donut count. O puzzle é o seguinte. Ele tem uma pegada de katamari damacy, onde você vai meio que engolindo as coisas e o buraquinho vai aumentando. Tá vendo? Aí você vai engolindo todo o cenário. O katamari era aquela bolinha que rolava. E você também é engolindo o cenário todo, né? Rolando o cenário todo numa única bola. Então a gente já comeu aqui o nome do jogo. Vamos comer as bolinhas de tênis. A gramado, ó. Também tem as pedrinhas. Também cercas. Já já a gente vai dar um jeito aí no... No motoqueiro. O que controla... O responsável por esta... Por este buraco deve ser aquele racun. Com a chininha, né? Com a chininha. Vamos lá, donut shop. Vamos ver mais um pouquinho da historinha. É bem bonito, assim. Bem viva as cores. Cara, a buzina parou. Você fez mesmo alguma coisa pro buzinador? É, não se preocupe com ele. Acabei de levar um donut pra ele. Ah, ok. Parece que distraiu ele. Ei, adivinha só. Tô no nível 9 agora. Uau. Do que? Massa. Você não entende, mira? No nível 10 eu ganhei meu quadcopter. Ah, certo. Maneiro. Parabéns. A gente vai passear por aí, feito rei. Beleza, até mais BK. Seis semanas. Depois. Muito bem. Quadcopter está quebado. Mira. Como? Como? Como você pôde esvagar meu quadcopter? Quem se importa com o seu quadcopter idiota? Como você pôde destruir a cidade toda? Olha lá. Outra gente... No final de seis meses? Seis semanas, não lembro. Engolimos a cidade inteira com um buraquinho. Está aqui todos os habitantes. Eu nunca destruí nada. Sou gentil. Droga. Quê? Você usou esse apidioto para abrir buracos por toda a cidade e agora estamos todos presos no subsolo. Tudo aqui parece bem pra mim. Menos meu quadcopter. Eu sou a vítima. Alguém pode me apoiar aqui? Olha. Coco aí, recém-vacinado. BK, é óbvio que foi você. Eu fui engolido por um buraco logo depois de pedir um donut da sua confeitaria. O que isso tem a ver... O que isso tem a ver com alguma coisa? Com a mira destruindo meu quadcopter? Potter, o que aconteceu com seu filho? Ah, o pup? Meu lindo filhinho. Ele ainda deve estar lá em cima em algum lugar. Potter's Rock. Use o botão esquerdo para plantar o buraco. Vamos plantar o buraco. Primeira coisa, vamos engolir estas folhas de papel. Aí já cabem as pedrinhas. Será que esta caixa cabe? Coube. Uma luneta. Caixa vaso. Tá. A caixa em si não coube, mas coube a caneca. É, com alguma dificuldade, mas foi. A dificuldade do puzzle em si não é muito desafiador. Mas, não deixa de ser divertidinho. Esse jogo, ele tem por volta, aí, de uma hora e meia de jogo a duas horas. Depende do seu desempenho, né? Não, mas não é muito difícil. Tá lá a cachorrinha. Que a gente está conversando com ela agora mesmo. Vamos engolindo todas as coisas. Eu queria ver se é possível engolir ela. De forma... Ela está distraída. Vamos tentar engolir ela de uma vez. Deu certo. Beleza. Engolimos tudo na área. Ela vai migrar para a próxima. Coitada. Quebrando todos os vasos dela. Olha o neném ali dentro. Filhinho dela. Vamos engolindo tudo. Oh, droga. Queria ter engolido os vasos inteiros. É, enfim... Não importa... Vamos tentar engolir tudo aqui de uma vez. Uh, deu certo. Você deve ser o papai cachorro, né? Ele está tentando fugir aqui no... No vulcão? No vulcão. No balão, aí. De onde eu tirei o vulcão? E aí, as primeiras... As primeiras físicas do jogo, aí, né? O buraco muda um pouco as propriedades com o fogo. A gente pode engolir aí, ó. O balão bateu no donut. O que é que chama donut count por causa deste... Deste... Deste donut aqui? E é possível engolir tudo, viu? Absolutamente... Tudo da área. Bom, acho que acabou, né? Não tem mais nada aqui, senão a casa. Uh, foi. Ótima entrega. Aqui é o nível que ele falou. Não reflete nada em si. É mais alguma coisa da história. Tem esse Threshold Pide, onde mostra tudo que você engoliu. Na área, né? E é isso. Quando chega no nível 10, a história meio que tem uma conclusão, né? Até o momento... Que acontece isso aqui. 999 pés abaixo. Doughnut count. Eu só queria surpreender o Pup com o donut. Agora ele está flutuando para longe, um Pup sozinho. Não está não. Se você foi engolido primeiro, como sabe que o Pup está no balão? Essa história está cheia de furos. Seu cérebro está cheio de furos e a cidade toda também, graças a você. Só estava cumprindo meu dever. Espere. Quer dizer, não é verdade. Sou inocente. Espere, Pup está num balão de ar quente? Viu um balão de ar quente passado pela Ranger Station. Você viu o Pup? Para que lado você estava indo? Não sei. Me distraí. Eu tinha acabado de pedir um donut. Quem pediu donut foi para o buraco. Eu fico com fome, quando estou ansioso. Ansioso com o quê? Acredite ou não, cobras? Cobras? Ranger Station. Vamos lá ver. Olha o problema da Ellen com cobras. Ah, tem várias cobras. Antes da gente engolir a... jogar elas dentro do buraco, quase que eu falei, hein? Quase que eu falei. Vamos engolir o matinho antes. Assim... fica grandão. E fica mais fácil de cobrinha cair. não dá para... só dar uma xilicada antes de cair. Talvez aqui seja o primeiro puzzle onde tem alguma complicação. Agora tem umas galinhas. umas galinhas. Eu não sei como que o guaxinim joga isso aqui. Olha, tem alguns objetos onde você passa e eles ficam assim com... atravessando o fundo. E quando isso acontece é porque ainda não está na hora. Agora... a gente tem que matar aqui o perigo de cobra até o máximo derrubando as galinhas. Caralho. Nível máximo de cobras. tudo bem, agora é tudo arrebentado. A gente pode voltar à... programação anterior que é... jogar tudo no buraco. Dá para jogar galinha também? Dá. Opa, opa, calma. Por último, a casinha. eu só não entendi o... o alarme, ué. A hora que se ativa o alarme no máximo ele... quebra a proteção ao invés de aumentar a proteção. Opa! Aí, ficou por último. Já, ó. Tudo para dentro. Cadê a música? Opa! 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 Olha lá os objetos na Threshopedia. Tem um dia lixo. Olha só. Isso aí é bom, hein? Bem bom. Bom, a história continua daí. A gente não vai se estender muito. Mas... Então foi você que abriu os buracos? Que? Não, eu só quis dizer quem fez isso foi um baita favor para você. Essa pessoa provavelmente é muito legal e bacana. Hum... Mais alguém viu o Pup? Aham, eu vi o Pup. O meu telescópio. Você quer dizer meu telescópio? Foi o que eu disse. O meu telescópio. Onde você viu ele? Bem, eu e a Pepper estávamos brigando de novo aí eu levei o trailer para Mint River. Ele gostou de um pássaro. Ah, um pássaro feito para gostarem dele. Ele estava admirando. Se eu não me engano eles são pássaros. Até que me deu uma fome aí eu pedi um donut por esse app. Donut County. Então um buraco apareceu. Tá. Mas a gente vai encerrar com essa bela paisagem onde tem os peixinhos. Se não dá para se estender demais. O jogo é bem divertido. Mas não é muito longo, né? Como eu mencionei. uma hora a duas horas de jogo. Vocês gostaram do nosso vídeo? Se gostar, deixa o like. Se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie como esse. Metroidvanias. E recomendações também. A gente está devendo ainda as recomendações. Muitas recomendações esses dias que a gente ainda não entregou. Mas eventualmente sai. A não ser que não saia, né? E fica assim então. Já pedi para vocês deixar comentário. Pedi para vocês se inscrever no canal. Para as coisas mais repetitivas. Fica assim então pessoal. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.